e é eu ando eu não recebendo de muitos de alguns telespectadores a a sugestão de questionar fazer um paralelo traçar duas coisas estão ficando aí bem comentadas na internet na micro internet do youtube macumbeiro que são os assuntos de física quântica do hélio couto tá que aqui não é física quântica e aquilo ali é outra coisa tá aquele sincretismo o que o hélio couto ensina é sincretismo não é física quântica e estão pedindo para outra ação paralelo com o cara lá do reversão humana é bom eu não me sinto muito bem falando do cara do reversão humana que ele é todo dolorido ele parece uma boa pessoa né mas eu gosto do humor dele mandar todo mundo se fuder eu adoro isso que tem tanta gente que se faz certinha na internet mas que é podre 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 entendeu não fala palavrão mas adora ferrar adora falar passar a perna nos outros aí quando ver alguém falando palavrão se choca aí posso ver alguém falando palavrão e aí o cara da reversão humana fala palavrão mas os outros querem que eu fale do não do que os dos autores mas sim do que eles ensinam tá o hélio couto é um senhor para quem não conhece procure aí é um senhor que usa óculos ele lembra ele é um misto de bia falcão com olavo de carvalho e ele ensina que você manipulando o átomo então você pode com a onda do pensamento chamado que ele chama de colapsar a onda você pode mentalizar casa carro e apartamento e o interessante é que ele não mentaliza a cura do óculos dele né ele sabe manipular os elétrons o átomo a física quântica mas não sabe se curar da utilização do próprio óculos não não tirando para colocar a lente tá mas para ficar bom mesmo então cara ensina a você se você tiver é poder mentalizar com toda a fé do mundo você pode ter casa carro apartamento mas até agora ele não mostrou nenhum exemplo claro e óbvio disso ele fala que a pessoa manipulando o átomo o observador manipulando o átomo mesmo ele pode ter o que ele quiser na vida dele apenas com o poder do pensamento e ele dá o nome disso de física quântica quando isso é sincretismo e a física quântica mesmo né e a física quântica mesmo ela diz que o observador pode sim manipular o elétron o elétron o elétron não o átomo o elétron pela medição e mesmo assim em ambiente controlado tá porque se for assim eu vou pegar um fio elétrico vou olhar para aquele fio elétrico liga uma lâmpada nele quando eu olhar a lâmpada muda o ritmo dela ela apaga ou acende porque eu tô olhando tô influenciando os elétrons naquele fio quando eu olho eu sou o observador nem por isso isso acontece tá então isso é em condições específicas de labor de lá no laboratório em um laboratório tá ele fala da teoria da fenda dupla ele usa a fenda dupla que realmente é um fenômeno que existe tá ali que o átomo se comporta de uma forma parecer onda mas ele não fala como é que essa onda ele não explica como é que essa onda faz com que a minha mente manipule pense uma coisa o átomo vai obedecer certinho aqui ele vai fazer a casa carro apartamento nascer a flor a né só porque então vamos fazer o o seguinte gente só porque eu manipulo ar quando eu sopro quer dizer então que eu vou poder mentalizar um furacão só porque o lugar onde eu moro é feito de areia que o prédio que eu moro vai se comportar feito um grão de areia no mar só porque a tua casa é feita de tijolo que ela vai se computar comportar igual barro quando chover ela derrete aí ele o coto dá um beijinho a mim tá um beijinho cura sua cegueira cura seu seu uso de óculos tá pegando mal porque um cara que manipula o átomo não cura a própria cegueira procura o próprio a própria necessidade de óculos tá pegando mal hein e você vê que os coitados dos seguidores de Helio Couto eles pensam que sabem de física quântica eu gostaria de sugerir todos esses seguidores de física quântica do Helio Couto ver se o Helio Couto emite certificação aprovado pelo MEC e se o curso que o Helio Couto passa se serve como horas complementares na faculdade e também se o curso que o Helio Couto passa é pode promover você um currículo pode dar um currículo ajudar você ter um currículo para você ir trabalhar na de Wave System a de Wave System uma empresa para você saber o que que ela faz ela faz os processadores dos computadores quânticos que tem no Google a procura um trabalho na de Wave System e falar eu não sei se formou me formei com ela com a ai 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 tá chega na tua faculdade no final do ano quando ele pedir horas complementares fala eu tenho palestras do Helio Couto de física quântica para você que curso a física né na faculdade claro é já o o cara da reversão humana do barzinho como é que é o nome o Magalhães ele fala uma coisa que é muito interessante eu vejo porque porque eu quero rir lá eu gosto de rir com que ele fala ele fala ele pega uma coisa que é difundida aí uma coisa que é muito difundida por Zakaria City que os deuses são os astronautas ou seja o o Magalhães ele tem uma linha de raciocínio que ele parte do pressuposto que os deuses que a gente venera são na verdade criaturas reptilianas ou alienígenas sacaninhas para mim Deus existindo ou não existindo ele já é um sacana se Deus existir ele é sacana concordo se Deus existir ele é um baita de um sacana mas aqui a pelo que eu vejo não existe a duvido mas se existir é um sacana e muito sacana tá mas o o como eu posso dizer o o Helio Couto vai mais para um lado da física quântica entre aspas que é sincretismo é espiritismo misturar tanto é que o Helio Couto fala em uma das palestras se você quiser ser mandado embora da empresa onde você trabalha basta você colocar o retrato de uma águia e aquela águia vai fazer com que o teu patrão tenha raiva de você e te manda embora porque só quem pode usar uma empresa o símbolo da águia é o dono máximo da empresa tá os diretores usam cavalos o dono usa uma águia então é isso que a física quântica os arquétipos para ele diz tá é macumba para mim é macumba já o reversão humana ele já fala não você não tem que ficar seguindo religião você não tem que ficar seguindo é você não tem que ficar seguindo religião nenhuma porque todas as religiões são criações alienígenas de pessoas safadinhas que de alienígenas safadinhos que estão se deliciando com o seu sofrimento na terra isso vai do budismo passando pelo islamismo até o espiritismo aquele cara que tá lá a imaginando que nosso lar é uma coluna espiritual de bem de paz e amor que tem uma luz que te agrada que vai te levar para um lugar bonito segundo o autor do reversão humana esses é essa essa nosso lar essa luz de calor que os outros vê depois que morre isso é tudo seres alienígenas mas hostis que se alimentam da sua energia ruim de sofrimento para eles ficarem lá trouxa vai nascer de novo tá agradando a deus pensando que tá agradando um deus mas na verdade tá agradando um reptiliano um draconiano um venusiano baiano um cagano um bababano tá então o hélio culto acha que a manipulando o átomo você vai ter prosperidade e o reversão humana prega que todas as religiões é são manipuladas por alienígenas e que nós vivemos numa matrix controlada por alienígenas o problema do reversão humana é que só pode ser provado tudo isso depois que você morrer então você acredita por conta e risco sua é conta e risco seu você vai lá se quiser é o hélio culto já prega que você manipula no átomo assim ó mentaliza uma ferraria na minha casa e pum aparece a ferraria na tua casa porque a tua mente como o observador manipula o átomo ele falou átomo como na mente dele o observador manipula o átomo então eu posso manipular o átomo via pensamento e fazer com que as coisas que eu queira chega na minha vida mulher bonita carro casa apartamento né tudo chega só com eu mentalizando os átomos né ele criou um novo sistema econômico você não precisa mais trabalhar é basta mentalizar e os átomos vão lá vão falar vamos lá vamos lá vamos fazer o que ele tá pensando imagina isso uma guerra né imagina a rússia e usar isso contra os estados unidos e os estados unidos usar isso com a rússia né não tá perdido só mentalização por te mentalizar só o aquele dono da coreá do norte mentalizar uma bomba nuclear nos estados unidos ela explode é segundo que o hélio culto fala isso é possível só não é possível curar a cegueira dele com óculos que ele usa né ele sabe manipular o universo mas não sabe tirar o óculos dele bom um usa o nome da física quântica e o outro usa a religião existente um fala da matrix né o o reversão humana fala da matrix o filme matrix onde tudo pode ser uma manipulação alienígena que se nutre a partir do nosso sofrimento da nossa das nossas emoções exacerbadas quando você por exemplo está lá no jogo de futebol tem algum reptiliano lá sugando a energia como fala aquela música lá energia que emana de todo prazer tá e já o hélio culto ele pega é fundamentos espíritas mistura com um pouquinho de química mistura com com bíblia e faz um secretismo danado e acha que aquilo ali também tem envolvimento de alienígenas e que por isso você pode ter o que você quer só mentalizando é ondas porque tudo para ele é ondas e se comporta como ondas e justo assim mesmo assim a sua mente vai conseguir manipular aquelas ondas para se comportarem exatamente da maneira que você quer para formar aquilo que você deseja né a minha cabeça é feita de átomos então se eu pensar num átomo chegando na minha casa todo dia um símbolo de uma ferrari o átomo chega tá bom é isso tá então é esse o paralelo é você não tem como eu até hoje eu não vi comprovação disso que o hélio culto fala e também não vi comprovação disso que o magalhã fala tá lembrando o seguinte relatos não é prova você vai ter relato de gente que se deu bem fazendo uma cumba você vai ter relato de gente que se deu bem com charlatão você vai ter relato de gente cedeu bem na igreja universal reino de deus você vai ter relato de gente vendo o bisome até tem um canal que eu gosto muito de lubizome que é o do cicero augusto lá você vai ter relato de mula sem cabeça você vai ter relato de um monte de coisas relatos não quer dizer que seja verdade você vai ter gente relatando às vezes também é fofocando de você para outras pessoas para outras pessoas te matar tá você vai ter uma pessoa que não gosta de você fazer na sua caveira com um bandido alguém mais poderoso do que você para colocar no seu cu então o qual é a grande qual é o grande aprendizado disso relatos não são necessariamente verdade provas testemunhas como se diz na justiça testemunha a prostituta das provas entendeu ela se vende por qualquer coisa então a pessoa você vai ter pessoas falando aí eu melhorei de vianda melhorei de vianda tem um bissexualzinho que ele fala isso aí eu melhorei de vida fazendo átomos eu faço os átomos velho conto eu era pobre agora tá rico ai eu melhorei de vida e não na igreja do marco feliciano virei deixei de ser viado agora eu sou macha sou macha gosto de mulher ai eu gosto de mulher lamba bucetona da mulher todo dia ai eu era viando agora eu gosto de bucianta não porque eu segui marco feliciano põe uma coisa na tua cabeça toda ideologia por mais estúpida que ela seja vai ter gente falando que se deu bem com ela do nazismo do nazismo ao socialismo vai ter gente falando que aquela coisa é boa então opinião subjetiva não é não define valor tá opinião não subjetiva é o subjetivo das pessoas não define a verdade e não me venha falar que tem várias verdades não a verdade é única com várias interpretações tá bom e se você tá achando que eu tô falando mentira que eu tô falando merda legal cara legal vai lá faz a palestrinha do helio couto e vem aqui fala que você comprou mostra ferrari fala que você tá mais rico que o neymar faz um vídeozinho para calar minha boca entendeu é faz um vídeo assim se rasgando umas 300 nota de 100 a você que acredita no reversão humana depois que você sair do planeta né da matrix você abre você vem de disco voador vem me pegar fala assim tá vendo seu trouxa aí eu falar é realmente o cara lá tava verdade mas vocês não poder falar fazer essas duas coisas fio dedinho no cu fio dedinho no cu que vocês não estão com moral nenhuma tá bom tá bom beijo cada um eu desejo a todos que vocês lavem as suas bucetas lavem suas rolas para não ficar aquele cheirinho ruim no YouTube né gente é feio